E o somado? É o que você acha aqui? E o somado? E o somado? E o somado? E o somado? Não, não é um gizelha, não é um gizelha? É um gizelha Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, papaião Vamos lá Vamos lá Vá啦 Vá releases no é É Vá Obrigado.